Fala galera vascaína, Amor Vasco TV de volta trazendo pra vocês irmão, ó, é o Giro de Notícias 2ª edição, parceiro, essa parada irmão, essa parada, aqui no Amor Vasco TV você já sabe né cara, aqui não tem fake news, não tem mentirinha pra ficar ganhando like, a gente aqui respeita todo vascaíno e a opinião de todo mundo tá parceiro, o canal é pra espalhar coisas boas sobre o Vasco da Gama e parceiro, além disso, ainda sorteia uma camisa oficial do Vasco, da capa, modelo suporte, igual esse aqui ó, você pode ganhar todo fim de semana aqui na Amor Vasco TV, como que faz pra concorrer, parceiro, é mole, é só se inscrever no canal, tá, é de graça, é só apertar esse botão inscrever-se, e aí, tá inscrito? Curte e comenta os vídeos da semana, parceiro, por quê? Porque a gente escolhe um vídeo né, aleatório da semana, faz o sorteio de um comentário nesse vídeo, quanto mais comentários você fizer, mais chances você vai ter de ganhar, parceiro. Irmão, ó, os vascaínos não aguentam mais essa maré, irmão, que maré ruim, parceiro, que onda negativa em cima do clube, irmão. Pô, os caras saem do Vasco, Pikachu saiu, fez logo dois gols em cima do Atlético Mineiro, deu três pontos pro Fortaleza, Fernando Miguel saiu, pegou pênalti do Matheus Vital, voltou, pegou rebote, cara, brincadeira, e os rivais do Vasco, irmão? Fluminense com um elenco parecido com o do Vasco ano passado, foi pra Libertadores, hoje teve sorteio da Libertadores, ó, Flamengo e Fluminense se deram bem no sorteio, o cara tá bom pra todo mundo, irmão, pro Vascaíno que não tá, parceiro. Que maré, irmão, os vascaínos não aguentam mais essa maré, essa onda, essa energia negativa, essa nuvem negra, né, parceiro, em São Januário. Mas vocês sabem por quê, né, cara? É essa política desgraçada, né, irmão? Essa política desgraçada que não deixa o clube em paz, né, parceiro? Os políticos ficam de plantão, irmão, torcendo pra tudo dar errado, cara. E quando dá errado ele vem falar, eu avisei, ela, eu avisei, ela perdeu pro operário, eu avisei que o time era ruim. Cara, que coisa horrível, irmão. Que coisa bizarra, parceiro. Que coisa bizarra. Cara, você vê toda hora a política aí, meu irmão. Toda hora a política, nego secando. Ó, sai pra lá, parceiro. Sai pra lá com essa onda negativa, com esse pessimismo pra lá, parceiro. Sai fora com essa onda aí. Vamos deixar o Vasco respirar e voltar aos tempos de glória. Meu irmão, eu que não me ligo em política, não aguento mais essa secação, irmão. Às vezes parece que tem até o próprio vascaíno, tá secando, irmão. Torcendo pra dar errado e ele falar, viu, eu avisei. Cara, que coisa horrível. Ó, show a onda negativa. Sai pra lá, irmão. Parceiro, hoje já sabe Vasco e Boa Vista. Nove e meia da noite, terceira fase da Copa do Brasil. Transmissão do Sport TV 2 e do Premier, parceiro. É o seguinte, quem que está fora da equipe hoje? Marquinhos Gabriel continua fora, tá? Leandro Castan continua fora. E o MT, os três já estão em fase aí de transição física pra poder voltar a jogar. Outro jogador que não vai estar relacionado é o Michel Volante, que veio do Grêmio e ainda não foi inscrito no BID, então não estará relacionado pra essa partida de hoje. Parceiro, ó, time provável do Marcelo Cabo. Anota aí, parceiro. Vanderlei no gol, Léo Matos na lateral direita, Hernando e Ricardo Graça, a zaga. Na esquerda, o Zeca. Volante. Deve ter surpresa aí a saída do Andrei. Andrei foi horroroso. Pior jogador do Vasco no sábado. Andrei provavelmente vai sair e dar vaga aí ao Rômulo. Rômulo e ao lado, Matias Galaza. Na outra linha de três do meio de campo, existem ainda muitas dúvidas, tá? Pode jogar o Morato aberto pela direita, o Pec aberto pela esquerda e o Sarrafiore centralizado. Outra opção também é de o Morato fazer, ou o Morato ou o Pec fazer essa linha no meio, né? Ficar centralizado como meio armador e o Léo Jabá entrar em uma das pontas com o Cano na frente de centroavante. Parceiro, é o seguinte. Pelo amor de Deus, Marcelo Cabo. Pelo amor de Deus, Marcelo Cabo. Não acaba com a minha terça-feira, parceiro. Não tira o meu sono. Não insiste de novo com o Morato e Pec de meia armador. Ou coloca a Sarrafiore, que é o cara que veio contratado pra ser o reserva do Marquinhos Gabriel. Ou melhor, pra disputar vaga com o Marquinhos Gabriel. Ou coloca a Sarrafiore, ou testa o Juninho. O Juninho é volante, habilidoso e pode sim encaixar nessa vaga de meia armador, cara. Entendeu? Então, o Cabo ou vai de Sarrafiore ou coloca o Juninho, parceiro. Não inventa moda. O Marcelo Cabo chegou muito bem no Vasco. Pegou a molecada sub-20, trouxe os reforços, encaixou bem no esquema tático dele. Ele conhece muito de futebol. A gente vê durante as partidas ele consegue mudar o jogo, né? E consegue orientar os jogadores durante a partida. Eu sou um dos que elogiou pra caramba o trabalho do Marcelo Cabo. Inclusive falei que ele caberia até futuramente na seleção brasileira, né? Mas, cara, eu não sei o que acontece com os treinadores no Brasil, irmão. Parece que não pode elogiar. O cara chega, começa um bom trabalho e daqui a pouco começa a se perder, cara. Pô, sábado ele entrou do nada, irmão, com o Vinícius. Pô, o Vinícius, cara, já tava horroroso. Ninguém aguentava mais esse Vinícius no time profissional, cara. Ninguém entendeu por que o Vinícius ficou no banco e o Laranjeiras, não. Ninguém entendeu por que ele entrou com o Vinícius. Outra coisa, o Léo Jabá não tá em condições físicas de começar jogando. Não pode começar com o Léo Jabá de titular hoje, Marcelo Cabo. Não começa a fazer loucura. Não começa o desespero, não. Você enlouqueceu, irmão. Não começa de maluquice, não. O Morato não tá bem porque o Morato tava fora de posição. Coloca o Morato na direita, o Peck na esquerda. E alguém centralizado, que pode ser o Sarrafiore ou o Juninho. Ah, do lado do Galarza? Precisa mudar, não pode ser Andrei. Tá falando em colocar o Rômulo. Eu colocaria até o Bruno Gomes, eu prefiro o Bruno Gomes. O Rômulo é outro que toda hora tá machucado, vem de contusão, tá sem ritmo. Então eu iria de Bruno Gomes, mas pelo menos vai tirar o Andrei. Já não vai jogar com o Andrei. Vai jogar com, provavelmente, aí com o Rômulo, né? Agora, para de inventar, Cabo. Pelo amor de Deus, não faz loucura, não, cara. É Morato na direita, Peck na esquerda. E alguém centralizado, irmão. O resto do time é aquele mesmo, cara. Ah, o Zeca falhou. O Zeca foi a melhor contratação do Vasco, cara. Vamos continuar dando moral pra ele. Na direita, o Léo Matos tá bem. Ah, o Hernando não foi bem contra o Operário? Cara, não foi bem porque ele tá sem ritmo. Não tem outro pra colocar. O Miranda é muito baixo. Não gosto do Miranda na zaga. Preferia testar o Miranda de volante. Se ele falasse em colocar o Miranda do lado do Galarza na volância, eu, ó, já estaria aprovando. Mas o Miranda na zaga, não. Prefiro insistir com o Hernando, tá? Pra dar ritmo ao Hernando. Do lado é o Ricardo Graça mesmo, não podendo jogar o Castanho. É o Graça, tá? Goleiro é o Vanderlei. Foi bem contra o Operário. E na frente é o Cano. Parceiro, o problema é o meio de campo, que precisa trocar duas peças. Uma é o Andrei, que tá saindo, tá? E a outra peça é aquele meio armador. Quando o Marquinhos Gabriel não joga, o Vasco tem passado sufoco. Mas, ó, é só o técnico não inventar, irmão. Vai de Juninho ou de Sarrafiore. Ouve o bigode, cabo. Vai por mim, parceiro. Ó, time do Boa Vista, tá sem jogar há um mês, né? Mais de um mês sem jogar. Fez amistoso contra o Sub-23 do Fluminense, contra o Cruzeiro. Inclusive empatou com o Cruzeiro, né? Um a um. O destaque é aquele lateral esquerdo, Jean Victor, que esteve pra vir pro Vasco. Não veio pro Vasco. Mas, ó, também não foi pra clube nenhum, né, cara? Boa Vista não conseguiu negociar ele pra lugar nenhum, né, parceiro? E tem que tomar cuidado com o cara. O cara, mal bem, já passou por outros clubes maiores, né, do que o Boa Vista. Passou pelo Paraná, jogou Série B e tal. Olho nele, ele avança muito, chuta o gol. Mas, meu irmão, aqui é Vasco da Gama, parceiro. Eu não espero outro resultado, senão a vitória hoje. Parceiro, ó, terminou o jogo. Onze e meia da noite. Eu e o Caveira, a gente vai estar ao vivo aqui no pós-jogo, tá? Falando tudo de Vasco e Boa Vista. Parceiro, não esquece de curtir esse vídeo, comentar. Curtir e comentar os vídeos da semana. E, ó, se inscrever no canal pra você concorrer a uma camisa oficial do Vasco modelo supporter. Irmão, tô indo nessa. Onze e meia, eu volto. Valeu, saudações vascaínas.